Alô Manaus, bom dia Amazonas, bom dia você meu amigo, minha amiga telespectadora, toda a família amazonense, manauense, que estava aí aguardando o início do Câmera 13, o programa da nossa gente. Sejam todos bem-vindos hoje, dia 25 de agosto. Eu já quero colocar à sua inteira disposição o número do nosso WhatsApp, para que você possa participar conosco, para que você possa enviar sua mensagem de texto, para que você também possa fazer parte de forma direta aqui do Câmera 13, comigo, Socorro Sampaio, com meu amigo Gerson Guerra. E olha, eu quero também parabenizar aqui duas categorias, não é, que realizam duas atividades tão importantes para o nosso Estado, para o nosso país. Bacana, hoje é dia do soldado, olha que coisa boa, né? Aí, parabéns, que Deus abençoe e proteja todos os nossos soldados, pessoas aí que se dedicam, que muitas vezes colocam até mesmo a sua vida aí em risco para proteger o cidadão, não é, de bem? Isso é muito bom, parabéns a todos vocês. Também, dia dos nossos amigos feirantes. Quem não tem um amigo feirante, né? Essa turminha aí, que acorda cedo, que batalha, que labuta de forma digna, e que acorda de madrugada, meu amigo Gerson Guerra, essa turma aí só tem hora para acordar, para dormir nada, né? É verdade. Boa tarde, Socorro, boa tarde ao espectador, né? Você que está aí acompanhando o programa Câmera 13, um abraço a todos os feirantes, em toda Manaus, em toda a Amazônia, acompanhando aí o nosso programa, né? Em especial o pessoal da Filha da Banana, aí no centro da cidade, acompanhando a gente. Mas, Socorro, a gente começa o programa já mandando um alô aqui para a família Coutinho, no bairro da Redenção, está todo mundo ligado aí no programa. Obrigado, hein? Família Coutinho, na Redenção, acompanhando o programa. Hoje, aniversário do pastor Nunes Vieira, do Ministério da Cidade Nova, né? Sinai, né? Ministério do Sinai, na Cidade Nova, tá? Então, um abraço aí para o pastor Nunes Vieira, e também aniversário do doutor Sidney Chalube. Um abraço, doutor Sidney Chalube. Amanhã estará aqui no programa, né, doutor Sidney. Um abraço da família da Lourdes, da família Rodrigues, aí, mandando um beijão. É, um beijão. Com certeza. Vamos conversar aqui com o Valmir, da Rocha Rabelo, que está aqui com a gente, né? O Valmir veio rapidinho, veio rapidinho aqui, divulgar aqui o seu evento, né? Aliás, ele faz eventos, e se você está precisando, de repente, aí, para um aniversário, coisa que o valha, é só ligar aqui para o Valmir, né, Valmir? Tudo bem? Boa tarde, vereadora Socorro. Boa tarde, amigo. Estou aqui, adquirindo aqui o meu trabalho, né? Se vocês de casa aí se interessarem pelo meu trabalho aqui, eu estou aí para animar o aniversário aqui com o meu figurino, vários figurinos que eu faço, né? E ele tem muitos figurinos, é muito bacana. Quais são os figurinos que você oferece, hein, Valmir? Olha, eu posso oferecer o Máscara, posso oferecer o Homem-Aranha, inscrever o Hulk, que foi sucesso na Copa do Mundo. Verdade. Você hoje está caracterizado de quê? Tem um palhaço também, a gente faz de tudo. De tudo. Hoje você está caracterizado de quê? Olha, eu estou aqui da... do Máscara, né? É o Máscara. Máscara que foi aquela... E aí você entra também na festa, porque você tem aí, se caracteriza e conta também uma história através de todo o seu trabalho, não é, Valmir? Com certeza, vereador. Olha, é um trabalho que eu quero seguir em frente e com o apoio de vocês eu estou aí. Bacana. Agora, Valmir, deixa teu número aí de contato para o pessoal de casa. Tem o meu número aqui que é... Fala aí, Gesto, sabe aí? É o 9105-4263. 9105-4263. Ok, 9105-4263. Se você quiser aí animar a sua festa aí. Atenção, garotada, olha, contrata aqui o Valmir, porque o Valmir vai lá e... Dá uma volta aí, Valmir, dá uma volta. Olha aí, gente. Dá um giro aí, ó. Esse é o Valmir. Olha. É isso aí. Então, contrate. Eu vou repetir... Demais. Demais. Vai lá, vai lá, Valmir. Vai lá, faz aí um show para a gente. Olha aí. Olha aí, criançada aqui. O Máscara aqui. Demais. Estou aqui só para animar as criançadas aqui que vocês precisarem aí. Pode ligar para o meu telefone. Só não tem o site, mas brevemente eu vou ter. Vai ter sim, Valmir. Deixa eu falar aqui o telefone. 9105-4263. 9105-4263. Vou ainda entrar em contato aqui com a produção do programa. Está certo, Valmir? Está certo. Muito obrigado, vereador. Obrigada, Valmir. Beijo a você. Está bom, amigo? Sucesso. Amém. Olha, a gente vai agora lá para o Cacau Pereira, onde a nossa equipe de reportagem foi acionada. E é claro, como todas as vezes que foi, a gente atende. O Socorro Sampaio, durante a enchente, o repórter Gerson Guerra esteve exatamente nesta rua onde nós estamos. E veio fazer uma matéria para saber um pouco do sofrimento da comunidade aqui do Cacau Pereira, localizado dentro do município de Iranduba. E você vai entender por que nós voltamos exatamente quando as águas começaram a descer. Acompanhe o trecho dessa matéria. Nós estamos hoje aqui na comunidade do Cacau Pereira, que é uma comunidade do Iranduba. E aqui não é diferente. São muitas ruas alagadas. Estou aqui ao lado da Lurdinete, que mora na Rua 11, né, Lurdinete? Cidade nova. Todo ano é sufoco. Todo ano é esse sufoco. Está acontecendo todos os anos alagados. Ninguém vem ver aqui a gente. Nós estamos aqui amínguas, que não tem prefeito, não tem vereador, não tem nada para viver a gente lá. É difícil, olha. Hoje mesmo, foi a tarde de madrinha na administração. Não consegui. Prometeram para amanhã. Meu filho está mais nem estudando. Eu tive que sair para o colégio, avisar os professores diretores, porque não dá para passar nem para o colégio mais. O prefeito não está nem aí, não faz nada. Nós estamos abandonados daqui. Nenhum tipo de ajuda. Nenhum tipo de ajuda. Nada. A defesa me passou, cadastrou, mas até agora nada. Então, o que as famílias querem é essa ajuda da prefeitura para que elas possam, pelo menos, passar esse tempo enquanto o rio está cheio, né, para que não tenham nenhum problema. Na época, o secretário de infraestrutura aqui do município de Iranduba, o André, deu esta entrevista ao repórter Gerson Guerra, que falou o seguinte. A gente está aqui do lado do André, que é secretário de infraestrutura, a gente conversa com ele agora. André, uma das principais reivindicações é, primeiro, ajuda de madeira que não chegou até agora, né, com relação a isso que é que a prefeitura pode fazer. Ok. O prefeito Chinec Medeiros determina a Secretaria Municipal de Infraestrutura para fazer todos os levantamentos necessários aqui no distrito do Cacau-Pireira, nas orlas do Rio Negro, do Solimões também, que tem sofrido bastante com essas cheias. Hoje concluímos todos os levantamentos para parte da defesa civil, já fizemos a entrega do relatório, para que a defesa civil possa tomar as devidas providências, juntamente com o governo do estado, né, o que compete à defesa civil. Agora, com relação à água, que houve também reclamação há pelo menos duas semanas, que a população também está sem água aqui no Cacau-Pireira. Você disse que não faz parte da sua secretaria, mas você vai levar essa demanda? Ok. Essa demanda, ela é bem conhecida, né, o Cacau sofre muito com esse problema de água e agora com essa cheia, temos o problema de alagação de alguns terrenos, de algumas áreas que precisam, áreas de poços. Então, essa demanda pertence ao sistema de abastecimento autônomo de água e esgoto, que é o SAAI, e a gente trabalha em conjunto, estamos levando isso. O prefeito Sinaik também tem preocupação. Já tivemos essa semana em reunião aqui, ele esteve presente com os comunitários, pegando essa demanda e levando ao setor competente. Apesar de todas as promessas feitas por parte do Poder Público Municipal de Iranduba, nada foi cumprido. Desde quando a gente chegou aqui nesse Cacau que é abandonado, o prefeito não aparece. Prometeram o colchão, o colchão está lá da administração, não deu para ninguém. Rancho deu uma migalha lá, parece assim que a pessoa está na miséria. Só pode ser. E diz que prometeram o dinheiro, esse dinheiro não apareceu. Prometeram madeira, a madeira sumiu. Sumiu. Então, é desse jeito. A água dá duas vezes por dia e olha lá. Não dá para encher uma caixa de 500 litros, tá bom? Dona Rosângela, como é que é sobreviver... Opa, está quebrando aqui, ó. Está quebrando. Está quebrando, cuidado aqui. Eu ia perguntar para a senhora como é que é viver ou sobreviver em cima da água, em cima de uma ponte caindo aos pedaços e a gente está... Cuidado aqui, olha aqui, acabou de quebrar essa tábua e eu estou com medo de cair. É difícil morar assim. É muito difícil viver essa vida, né? Porque para nós aqui, nós somos esquecidos aqui no Cacapereira, entendeu? A rua aí, ó, como vocês veem, está cheia de buraco, está faltando água para o povo, entendeu? Eu sou uma pessoa que, bem dizer, aqui no Cacapereira, a gente somos esquecidos. E a prefeitura dá algum tipo de apoio para vocês? Não, até agora não. Eles não dão nada para a gente, entendeu? A gente fuma atrás deles. Eles falaram para a gente que o prefeito vinha aqui ver a gente até agora, não apareceu prefeito nenhum, a gente não sabe o que o prefeito está fazendo. Olha, esta é a Rua 8 aqui do bairro Cacapereira, uma das mais atingidas durante a enchente. E nesta época em que a água começa a descer, a preocupação dos moradores se torna muito grande, até porque os problemas são enormes. Um deles é a questão da coleta do lixo, que o carro coletor não passa por aqui há dias. Olha, o senhor Naro mora aqui nesta residência e fala para a gente o motivo que o carro coletor não vem recolher esse lixo. Há quanto tempo? Rapaz, aqui todo tempo é assim, nunca teve administrador, prefeito, não tem nada aqui. O lixo? Abandonado, o lixo é jogado assim na rua. E ninguém tira? Ninguém tira, diz que não tem caçamba para recolher o lixo, não tem guiso. Olha, a situação aqui é muito crítica. A água aos poucos vai descendo, mas quem sofre bastante com a descida das águas são as crianças. A situação que você está vendo, estamos abandonados aqui, igual um cachorro, aqui ninguém tem nada, nós não temos água. Está bem claro, está aqui, a situação nossa é essa aqui. E é porque o povo mesmo tirou um bocado de lixo daqui, mas está pior do que isso aqui. Aqui não vem pavimentação para limpar nada, nós estamos abandonados. E como é que vocês fazem para tentar amenizar esse sofrimento? A gente cata o lixo como pode, né? Recolhe, sacola. Vocês fazem o serviço da prefeitura? Faz o serviço da prefeitura. Olha, o programa veio até o município de Iranduba na Secretaria de Infraestrutura à procura do secretário André, mas infelizmente chegamos às 16 horas e a secretaria está fechada. A gente vai tentar entrar em contato com ele através do telefone final 7671. O número chamado não está disponível no momento. Tá, a gente vai tentar mais uma vez, então, falar com ele via telefone. O número chamado não está disponível no momento. Bom, infelizmente a gente não conseguiu nenhum tipo de contato até via telefone, então o programa fica à disposição do município de Iranduba e principalmente da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Bom, agora com a palavra o secretário André. De Iranduba, Ademilton José para o programa da nossa gente, Câmera 13. Bom, agora não mais com a resposta, né? Porque a nossa equipe foi até lá para ouvir, mas agora com ação. É o que nós aqui esperamos da Prefeitura aí, que serve tanto o Cacau Pereira como o Iranduba. É um absurdo o que a gente vê aí através das imagens. Olha aí o sofrimento todo de um povo. Nessa comunidade, mais da metade dela, os moradores estão sofrendo dia a dia. É um absurdo. E aí, gente, não dá, não é? A gente precisa, de fato, de uma resposta imediata. Ou a terra, essa parte aí da comunidade para que os moradores vivam uma qualidade de vida melhor, não é? Ou então retire essas famílias para uma área segura, uma área digna. E está aí o Prozamin, que é um programa social tão importante. O que não dá é para continuar da forma que está, onde essas pessoas sobrevivem. Na verdade, elas nem vivem. Elas sobrevivem dentro de uma situação precária, onde elas vivem no dia a dia. É um absurdo e aqui eu quero demonstrar mesmo o meu repúdio, a minha mágoa de ver cenas como essa. E tenho certeza como todas as pessoas que estão nos assistindo neste momento também se revoltam. Olha, meu amigo Gerson Guerra, a gente falava há pouco sobre isso. E aqui eu quero mostrar uma foto que nos enviaram através do nosso WhatsApp. Hoje pela manhã, exatamente às 11 horas da manhã, não é? Esse fogo todo se abateu sobre esse prédio de três andares, lá na zona leste da cidade de Manaus, na Grande Circular. E aqui, através do meu WhatsApp, estão nos dizendo que, de acordo com o Corpo de Bombeiros, lá nesse prédio funcionava uma unidade da loja Força Construtiva, uma clínica odontológica, uma academia de ginástica e as chamas teriam iniciados pelo depósito de uma loja de material de construção. Olha aí, portanto, a gente informa que é o telespectador, graças a Deus, não é? Não houve vítimas, porque é o mais importante, é a vida, não é, meu amigo Gerson Guerra? E a gente vai... Sim. É, você vai ter melhores detalhes no jornal da Band Local, né? Aqui é o Band Amazonas. Você vai ter as nossas equipes de reportagem aqui da Band. Cobertura completa. Estão lá no local, fazendo toda a cobertura. E você vai ter detalhes aí no Band Amazonas, né? Olha, a gente vai para o pequeno intervalo comercial, mas não sai daí, porque o Câmera 13 volta já, já. Olha que coisa boa, pouco, nós falamos com o nosso amigo, né, Gerson, que está aqui, exatamente, caracterizado aí, muito bacana. O telefone já tocou. Já tocou e ele já está sendo contratado também. Contratado, olha, se você... É. Deixa eu repetir aqui o telefone dele, né? Repita, repita. O número do telefone, olha, se você quiser contratar o Valmi, é o 9105-4263, tá? 9105-4263. E vai animar aí a festa de aniversário do seu filho, aí vai... O cara é bom, tá? Ele vai fazer maior festa, gente. Você vai gostar, viu? Olha, quero mandar aqui um abraço para todos os nossos amigos, soldados que estão nos assistindo. Hoje é dia deles, né? Olha, já tem um ali mandando uma mensagem. Saúde. Oi, boa tarde, mande um beijo aqui para o meu marido. E o nome dela é Bruna, e do maridão é Vivaldo Rios. Amo todos vocês. Obrigada, linda. Eu já estou concorrendo, socorro. Ah, tá, ela já está concorrendo ao Sazon, bacana, olha que legal. Tem... Tem carro que não respeita os nossos filhos, socorro. Já aconteceu vários acidentes, até perigosos aí, as lotações, do jeito que estão passando. Verdade, gente. Quero já aproveitar para chamar a atenção. Essas lotações, eu conto, tem que fazer a fiscalização, né? Pelo amor de Deus, esses ônibus aí alternativos, né? Canal estranho, né? É, executivo, mas principalmente o pessoal do alternativo, que são aqueles amarelinhos que passam... Não respeitar nada, sem respeitar ninguém, sem respeitar a vida. Gente, olha, sinceramente, parece uma pista de corrida. E não é. É uma estrada, uma rua, não é não, Gerson Guerra? É fácil detectar. É só ir lá para a Grande Circular, que com certeza você vai detectar isso aí. Pois é, o trânsito já está complicado. E mesmo assim, essas pessoas não respeitam. Pelo amor de Deus, gente. Olha, se todo mundo tivesse dentro de si, não é? Os seus valores de vida resguardados, não precisaria nem de lei. É verdade. A gente teve vários acidentes no final de semana, né, senhor? Não precisaria, com certeza. Duas crianças foram atropeladas e mortas. Pois é, é uma pena, não é, gente? É uma pena. Olha, a gente agora vai lá para o Jorge Teixeira, onde os moradores chamaram a nossa equipe de reportagem. E, claro, mais um bairro sendo atendido aqui pelo Câmara 13. A reportagem do Câmara 13 está no bairro Jorge Teixeira, quarta etapa, aqui na Rua 28 de Agosto, com a Rua dos Cravos. Estamos bem na esquina, né? Como você vê, aqui a rua tem muitos problemas. Mas quem tem realmente tido o maior problema é a proprietária dessa casa que você está vendo nas imagens, né? A casa de número 774, que pertence à Alessandra. E também tem uma outra ao lado, que é da Geise. Agora, o problema aqui é o seguinte, vamos mostrar aqui, William. O problema aqui seria a tubulação. Aqui tem muito mato, olha, como você vê, faz tempo que não passa o serviço de capinação por aqui. E aqui já foi feito um rego pelos próprios, né? Uma vala pelos próprios moradores. E aqui tem um cano. Um cano, você está vendo aí o cano azul. Esse cano é que dá vazão dessa água de um lado da pista para o outro. Vamos atravessar aqui, aqui onde eu estou, vamos mostrar aqui, William. Aqui onde eu estou, você vê que já está meio de baixada, né? Porque o peso dos veículos pesados acabou, talvez, afetando essa tubulação. Essa tubulação, ela vem aqui até para o outro lado da rua, olha. E aqui a água deságua entre os dois quintais da casa da Geise e também da Alessandra. O problema maior seria aqui dentro dos quintais, que realmente já está desabando, né? O barranco já está desabando e tem prejudicado os moradores. E as imagens não mentem, né? Você está vendo que realmente aqui entre a casa da Geise e da Alessandra tem um buraco, né? Aqui a água está cada vez mais cavando, né? Cada vez que chove é um problema sério. Alessandra, a gente já esteve aqui em outra oportunidade, já faz um bom tempo, né? Ficava de vir aqui e resolver o problema, até hoje não vieram. Não, até hoje não vieram, né? Aí agora eu fui atrás de novo, porque cada vez está desabando o barranco, né? Agora, graças a Deus que parou o mar de chover, né? Porque senão a casa já tinha ido embora, né? Junto com a água. Porque quando a água vem, quando chove, é muita água que desce aqui do lado da minha casa, né? Então eu estou vendo a hora assim a minha casa cair, já caiu muitas fruteiras, né? Então eu peço, assim, ajuda da prefeitura que venha olhar aqui, antes que aconteça uma desgraça, né? Antes que minha casa caia, antes que a casa da minha vizinha aqui caia, né? Então eu peço ajuda aqui da prefeitura. Geise, a sua casa também então é um pouco próxima ao barranco, mas o problema que maior seria a água. Aqui na minha casa corre mais perigo, né? Porque pelo fato a gente ia construir aqui, né? Como o senhor pode ver, a gente cavou, tudo fez tudo. Mas conforme a gente cavou aí, caiu. E se já tivesse a casa construída, não ia ter um prejuízo maior com a casa e também com a gente, né? Que podia ter acontecido alguma coisa. Bom, então, olha, está feito aqui o apelo da Geise, da Alessandra e também, claro, que vai beneficiar também os moradores aqui, porque aqui está precisando também capinar, está precisando dar uma melhorada aqui na Rua 28 de Agosto, esquina com a Rua dos Cravos, no bairro Jorge Teixeira, quarta etapa. A gente está mostrando, o Câmera 13 faz o seu papel, quer mostrar o problema e fica aqui o apelo para o Distrito de Obras aqui da Zona Leste, que fica lá no Nova Floresta, né? Para que venha até aqui com a Alessandra, com a Geise e faça um levantamento. É um problema que, ao ver, né? A gente está vendo que é um problema que dá para resolver, né? Que dá para fazer um bueiro e tubular essa água para que eles não tenham mais problemas. Gerson Guerra para o Câmera 13. Olha, meu amigo Gerson Guerra, a gente vai ouvir agora aquela mensagem positiva, bacana, que faz você crer que tudo pode dar certo quando você tem fé, né? Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Nós sonhamos, mas só Ele realiza. Por isso, agora a gente vai ouvir aí o Padre Delaí Coervas, que traz uma mensagem positiva para você. Que bom estar aqui com vocês pela Rede Bandeirantes aqui de Manaus, tentando levar bênção, tentando levar graça, esperança e, principalmente, otimismo para você. No meu livro, eu digo, como não deixar que os impactos da vida não assolem nosso coração? Ué, é só ter coragem. É só erguer a cabeça e dizer, eu sei em quem eu acredito. Primeiro, no meu Deus. Segundo, na minha fé, na minha doutrina. Terceiro, acredito em mim mesmo. Acredito na pessoa com quem convivo. Eu acredito e é por isso que eu tenho que não parar. Eu tenho sim que parar. Parar com essa estagnação, com esse pessimismo, com essa mania que a gente tem de achar que tudo é ruim, que nada serve, que nada está bom. Essa murmuração só serve, sabe para quê? Para afastar a gente das pessoas que nos amam. E para afastar as pessoas que nos amam bem distante. Por isso, não perca a oportunidade de fazer valer tudo aquilo que você conquistou até hoje, tá bom? Pensa. Aprimora o que você ganhou, porque é isso que vale a pena. Valeu. Mandar um beijo aqui para o Gerson. Quero divulgar a festa do Rio Branco. Olha aí, Gerson, já na UACA, que está querendo que a nossa equipe vá lá. Manda beijos aqui para o Morro da Liberdade. Morro da Liberdade, socorro. É a Thaísa Franciele e Liliane. Morro da Liberdade, eu amo tanto o Morro da Liberdade. Olha aí, lembra de nós, socorro. Daqui a pouco eu vou olhar melhor, né? Também está querendo uma reportagem. Parabéns pelo programa, Socorro Sampaio. Você é... Ah, meu nome é Itamar Morim. Manda um abraço aqui para os chimangos. Olha que legal. Eu adoro o programa, bacana, né? O pessoal lá do Pará. Parabeniza a linda, jovem, amada... Amanda Razão. Amanda Razão. Mais do Santa Luzia de Itacoatiara. Exatamente, Santa Luzia de Itacoatiara. Hoje está completando só 17 aninhos, o Gerson Guerra é a sua idade. Legal. O que mais, amigo? Felipe Costa, um beijo. Oi, boa tarde, socorro. Manda um beijo aqui para mim. Beijinha, Bruna. Bacana, meu amigo de Açanguera. Ok, socorro. Deixa eu mandar aqui um abraço rapidinho para o nosso amigo Pires. Está acompanhando o programa lá no Tancredo, né? Olha o Pires. É o Pires. Pires, beijo, amigo. Pois é. Agora, socorro. Olha, atenção telespectador. Você sabe que eleições... É sério. ...de 2014 aqui na Band, né? Então, olha, nesta quinta-feira, dia 28 de agosto, a partir das 22 horas, na Band, debate 2014, hein? Conheça os principais candidatos ao governo do Estado do Amazonas no debate 2014, as propostas, os planos e as ideias dos candidatos ao governo do Amazonas, nesta quinta-feira, dia 28, às 22 horas. E lembre-se, debate 2014 é aqui na Band, né? Com certeza, Gesso, e chamar atenção também para esse período, gente, é um período que a gente tem que levar a sério, não é, Gesso? Tem que escolher os melhores, conhecer a história de cada um, não é? Para votar certo, para ter um país melhor, um Estado melhor, uma cidade melhor. Tá certo? Se continue na Band, a Amazônia, a gente fica por aqui. Mas amanhã vamos estar de volta, porque este é o programa da nossa gente. Até amanhã. Fiquem com Deus.